Bahia Um dos estados mais belos do Brasil Berço da nação brasileira E um dos principais destinos turísticos do país Terra da alegria Terra de gente feliz De noites de festa e dias de sol Um lugar cheio de ritmo Cheio de cultura Cheio de sabor Da primeira capital do Brasil A cidade de Salvador E da Costa dos Coqueiros Mais de 200 quilômetros de praias paradisíacas Ao norte da capital Praias de areias brancas e águas tranquilas De belezas naturais, paisagens e maravilhas É na Costa dos Coqueiros A 76 quilômetros ao norte de Salvador Que está localizado o destino Sauíbe Um dos destinos turísticos mais completos do Brasil Com cinco hotéis Seis pousadas de padrão internacional Uma vila comercial Centros de esporte e lazer E um dos melhores campos de golfe do Brasil Sauíbe também já oferece empreendimentos residenciais Como o Casas e o Quintas de Sauíbe Grande Laguna E o Quintas Private Residence Nesta fase, Sauíbe ganhará mais atrativos E seu acesso será ampliado em mais dois pontos de entrada A partir da linha verde Proporcionando uma experiência de resort de férias Ainda mais surpreendente O destino Sauíbe está sendo desenvolvido em uma área de 17 milhões de metros quadrados Concebido de forma sustentável Preservando as belas paisagens e recursos naturais Serão construídas novas unidades residenciais Com uma grande variedade de conceitos temáticos Como a Vila Ecológica Eco-apartamentos em estilo rústico num ambiente arborizado A Vila do Golfe Casas, townhouses e apartamentos com vistas sobre o campo de golfe A Vila da Praia Que oferecerá novas atrações turísticas Como um impressionante parque aquático Além da Vila da Lagoa Vila Atlântica Vila Rural Vila da Colina Novos hotéis E uma nova vila de empreendimentos comerciais Entre as novas e exclusivas atrações Está também o Cable Park Um incrível espaço de lazer e esportes aquáticos Incluindo o wakeboard Implantado na Grande Laguna Na Vila da Lagoa Os novos condomínios contarão com infraestruturas de lazer independentes E interação total com a natureza A Vila Atlântica será concebida para ser uma comunidade à beira-mar Com ambiente de total conforto e bem-estar Os novos apartamentos terão ligação direta com a praia E contarão com vista panorâmica da Lagoa e do Oceano Atlântico A Vila Rural possui estruturas de apoio e trilhas de passeio a cavalo Que fazem a ligação ao Parque Sauípe e ao Parque do Manguesal Contará com hotel, estábulos, hipódromo, anfiteatro ao ar livre e diversos circuitos equestres Além de uma grande variedade de lojas especializadas e restaurantes temáticos Lojas e restaurantes não vão faltar na Vila da Colina Uma charmosa vila típica com uma vista espetacular para todo o destino O Destino Sauípe também contará com a Praça da Música Um espaço com palco, camarotes e arquibancadas Que poderá receber grandes eventos musicais e culturais Destino Sauípe Praias e paisagens paradisíacas Natureza, turismo, moradia Lazer, entretenimento e uma fantástica infraestrutura A melhor experiência de férias em um dos lugares mais bonitos de todo o planeta Tudo isso com o charme, o axé e a magia que só uma terra como a Bahia pode oferecer Um projeto com a solidez e a credibilidade da Odebrecht Realizações Imobiliárias Nos vemos em Sauípe E aí 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 O que é isso?